A Araucária é uma planta com mais de um milhão de anos. As maiores florestas no Brasil estão na região sul, mas no Vale do Paraíba aparece na Serra do Mar e na Serra da Mantiqueira. Prefere locais acima de 600 metros de altitude e clima regular. Nos séculos passados foi citado por viajantes como fonte de alimentação nas grandes viagens de exploração do Brasil. As grandes árvores produzem as pinhas, onde estão as sementes, chamadas de pinhão. É rico em vitaminas, calorias e proteínas. Em nossa região todos conhecem o pinhão nas festas típicas, cozidos ou assados. Mas pratos diferentes podem ser feitos. O município de Cunha é um dos grandes municípios da região e lá foi criada a festa do pinhão. Os turistas podem encontrar diversos tipos de artesanato com a semente. Mas o principal são os novos pratos desenvolvidos pelos moradores, conforme explica o presidente do contor. Olha, eu acho que a importância está em reforçar um produto nativo da região. O araucário é uma planta nativa, produz uma vez por ano e é uma oportunidade que o produtor tem de aumentar a sua renda. Então nós vamos estar também distribuindo as mudas aqui, como nos outros anos, para incentivar a preservação e o reforço do pinhão, como um produto importante para o município. Nos restaurantes, a novidade é a atração certa para os turistas. Aqui, a receita principal é com a truta. Comece temperando a truta com limão e sal. Passe a truta em farinha de trigo. Leve ao fogo para fritar em manteiga por alguns minutos. Retire a truta e refogue uma xícara de pinhão cozido e picado. Depois de alguns minutos, coloque uma dose de vinho branco. Deixe ferver um pouco e coloque o molho sobre a truta. Junte então batatas cozidas e cubra com salsinha ou alecrim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí